Amazonas 1, Santos 0 Senhoras e senhores, eu sou o Diego Tenoro Este é o seu canal Santos Eterna Paixão O canal que fala do nosso peixão E é isso galera, o vídeo de hoje É curto, porém muito objetivo É sobre o pós-jogo de Amazonas 1, Santos 0 Jogo que... Não vou dizer que contou com a sorte Foi sim competência do Amazonas Um chutaço do seu atacante Que João Paulo não viu nem a cor Mas diga-se de passagem Quem estava lá na arena Inclusive Fábio Carilli Nosso técnico, disse Que estava um calor absurdo Mas que isso não é desculpa para o desempenho O Santos foi muito abaixo do esperado Ao meu ver entrou com estrelinha Como a gente fala no futebol Entrou de salto alto E caldo cavalo achando que poderia ganhar a partida em qualquer momento Começou bem a partida Diferentemente das outras vezes Mas já tinha levado o gol E jogou pior ainda na segunda etapa Destaque negativo para Patrick Que visivelmente sem ritmo E um pouquinho acima do peso Não dá Para expor o jogador a esse ponto Acredito que o Santos deve segurá-lo O Santos também não utilizou Segurá-lo que eu digo Para poder melhorar a sua parte física E Morelos também não foi tão bem assim Agora o Santos se prepara para enfrentar a equipe da Ponte Preta Na quarta-feira, dia 15, às 21h30 Jogo que também terá a transmissão da Bandeirantes Então se você ainda não assistiu no jogo do Santos Agora é o momento O jogo vai acontecer às 21h30 E outro detalhe, hein, gente Falando do jogo ainda O Carilli deu a entrevista falando que não tem desculpa Que quem foi para o Santos Sabia que ia enfrentar situações como essa Ou seja, o calor excessivo Jogar muito longe Então não tem desculpa que era cansaço Que era o calor O Santos jogou muito abaixo E que isso precisa ser corrigido Ele mesmo disse na entrevista Que precisa analisar com mais calma Mas que isso não é desculpa E eu concordo com ele Tá bom? E para finalizar Porém não menos Importante João Paulo está na hora de começar a ser repensado, hein Dar uma oportunidade para o Brasão João Paulo tem muita moral Tem muita história Mas Deixou a desejar, hein E é isso, galera O vídeo de hoje é rápido Porém muito objetivo É sobre Amazonas 1, Santos 0 Infelizmente perdemos Perdemos a liderança Estamos em terceiro lugar Com 9 pontos Mas temos chance de recuperar Já na próxima rodada Torceu para o esporte não ganhar E o Santos fazer a sua parte Diante da equipe da Ponte Preta E é isso, galera O vídeo de hoje é sobre isso Te espero no próximo vídeo Logo, logo Um pré-jogo entre Ponte Preta e Santos Santos e Ponte Preta Um grande abraço Fiquem com Deus Fui